E aí e vamos embora até a galerinha aí tava na espera né tava na espera que eu vi tô fazendo um chá aqui e fala comigo senão você está aí mas eu sei que você está aí dá um salvinho dá um salvinho fazendo um chá aqui peraí é que tá correndo aí não solta a voz aí salve aí meu filho e eu três abençoados aí que não fala nada só observa a salve e aí canário tamo junto tá pronto eu vou fazer um chazinho aqui que tá bom friaca tá um frio e tava meio que chovendo e enfim o dia todo alta performance salve tamo junto e a telaria tá acabando já tá acabando já aumenta ali e aí Igor tudo bem gratidão tem vocês aqui o canal top tirei nada pô tirei nada eu tô na atividade eu tô mais quietinho vambora que eu puder tá ajudando vocês aí deixa eu deixa eu ver o chá aqui aí a gente vai desenrolar as ideias para a gente é muita gente e aí Wagner o carvalho Lorena São Paulo tamo junto tamo junto irmão é nós o barulhinho da água ferrendo aí é o chá chá de chá de chá de chá de hortelã o chá de hortelã e ó ficou verdinho saúde 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 aí a fumacinha deixa eu dar uma esfriada agora e aí e aí e aí e aí e aí primeiramente eu quero agradecer aí ó e a marca aí né é graças a deus graças a minha força de vontade graças a vocês passamos aí a marca de 100 mil inscritos no canal quero agradecer muito a cada um de vocês por fortalecer meu trabalho por se identificar com o trabalho e e eu não não desisto nunca eu trabalho e nós busca bater no meta sobre meta tá o que eu puder tá ajudando temos duas horas aqui para a gente trocar umas ideias viu eu puder tá ajudando aí é voltar tirando dúvidas tá peço paciência aí porque é meio difícil aqui tá vendo aqui mas não é impossível tá vou dar o meu melhor como sempre e mostrar para vocês e falar para vocês muita coisa aí o que acontece na pista comigo é que eu puder ajudar vocês aí vou tá tá ajudando só prepara as perguntas aí já já você tá mandando aí umas perguntas umas dúvidas né que muitas pessoas têm dúvida aí não pergunta aproveita agora aproveita agora aí porque tem e essa duas horas aqui passa rapidão a gente trocando ideia aqui ó a hora voa tá e voa mesmo quero agradecer a cada um de vocês tá agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho e tamo junto aí e tamo junto aí espero que vocês tenham correndo atrás de seus objetivos e suas metas tá Cláudio tamo junto aí Anibal assistindo de Moçambique África top demais cara grande abraço para você Anibal e e para África Moçambique tamo junto aí gratidão demais e e aí e aí eu vou tá responder eu vou dar um salve aqui já vocês perguntam e aí aí o Tom parabéns família tamo junto aí o Tom José grande abraço sucesso demais para nós Gustavo GG tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto Tão Longas Paraná vai ser Paraná né grande abraço aí Vanessa Veiga a 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 grande abraço bebe o Santos aí a Bernadette a Bernadette desculpa tá tomou felizão aí falando com vocês aqui e é um enorme prazer mandar um salvinho aqui Salve Ana é nóis Londrina Paraná é nóis gratidão Catecia, parabéns, cheguei no canal E já uma semana Seja bem-vinda, gratidão Não sei se é homem ou mulher Seja bem-vindo, enfim Seja bem-vinda Rosibar Mendes de Santa Catarina Você é da hora, gratidão vocês que são Eu tô José Sempre aqui dando a força, estamos juntos Valmo Valmo Taval Ah, Valdemir Oi amigo, sou Valdemir De João Pessoa Fala de onde você está falando aí Fala de onde você está falando aí, tô gostando João Pessoa, paraíba Assiste seus vídeos igual do mundo Caramba, gratidão demais Carioca, tamo junto Carioca inexplicável É nóis Salve pai O Marcos Black, tamo junto Tamo junto Tá chegando agora no canal Tá fazendo a pergunta dessa aí, Marcos Não Manuel Messias Ô meu irmão, tamo junto aí Gratidão aí Falo com ele aí Falo com ele muitos Lá no Instagram Para quem fala que eu não respondo ninguém Enfim Deixa eu falar, né Eu sei do Do meu tempo Eu sei Que eu respondo geral Geral mesmo Sabe Mas enfim Né Tem gente que nasce de Parece que nasceu de um mês Né E Pode me responder Tá chegando agora Tem muita gente Há muito tempo Que já fala Enfim Né Tamo junto aí Messias É nóis Manuel Meu nome é Messias Canário Tamo junto César Boa tarde É nóis Acabei de chegar na rua Vendendo brigadeiro Que benção Muitos guerreiros e guerreiras Estão na pista ainda Né Daqui a pouco Estão chegando a galera Aí Ou muitos estão indo Também Enfim É Esse que é o Que é um Um dos maiores Maiores Benefício Pra nós É o horário A gente pode estar escolhendo O horário que a gente pode trabalhar A gente pode trabalhar o dia todo Só na parte da manhã Vai de manhã Vai à tarde Só vai à tarde Pra noite À noite Enfim A gente pode estar escolhendo aí O horário que a gente trabalha Então esse é um dos maiores benefícios Que tem Nessa área aí Né Vanessa Veiga Um abraço Belém do Pará Gratidão A Farias apagou a mensagem Salve Gustavo Tamo junto Gustavo Gegê Salve Augusto KKK Hoje eu não perdi não É Pode crer Na última vez Ele falou Pô Perdi a live Falei Calma Tá salvo aí E da próxima vez Fica ligado Meu irmão João Marques Nogueira Já vendi Aromatizantes No semáforo Já pensou em fazer a experiência Já Já pensei Em breve Vou estar fazendo Uma experiência E falando pra vocês Como que é A realidade Como sempre Motovlog Tamo junto Daniel Boa tarde Sou o Daniel Parabéns Obrigado pelos vídeos Obrigado a vocês Tamo junto Cheguei Fala aí Adoro quando você fala assim É nóis aí Já respondi O Marques Black Cláudio Henrique Homem E aí Tamo junto Vou dar um salvinho Aqui na galerinha Tem um tempo aqui Pra rolar aqui Trocar ideia Prepara suas perguntas Aí E já já A gente vai Eu vou estar respondendo Aí Servidos Um chazinho De hortelã É O puro É o puro Porque É o puro Mesmo Né É a folhinha Tá quente Pega Receita do rocha Olha até o rocha O café Empreendedor É o café Tamo junto Tamo junto Tamo junto A galerinha aqui Já respondi geral Não tem mais ninguém Que eu dou um salve Tem mais um Alguém aqui embaixo Salve Augusto Como fazer Pra perder Segurança E vender na rua É Já que eu li Já vou responder Isso aqui Só você indo Pra você Não sei seu nome Né Nome Nome É Só você indo A cada dia Só você indo Todo dia Que aí O seu medo Vai embora A sua vergonha Vai embora Tá Tamo junto Augusto Você foi vender hoje? Hoje não Hoje eu tava estudando Hoje eu não fui não E aí Fabi Tamo junto aí A crochêita que pinta Tamo junto É a Fabi Gratidão Hoje eu tava estudando E trabalhando em outras Outras paradas aí É meu irmão Tem que buscar outras possibilidades E aproveitei que o tempo Tava feio E hoje Fiquei de boa Fiquei de boa Só no Outros progressos Fala nisso Ainda tem que terminar Ainda Quando eu terminar A live aqui Eu vou terminar O outro projeto Que eu faço E é isso E tá Tá sendo sucesso Sabe? É Mas a pista ainda me dá Um retorno Muito ótimo E eu sou livre lá E eu fico muito feliz Quando eu vou Lá é uma liberdade extrema Mas eu busco liberdade maiores Que nem eu sempre falei Desde o início do canal Eu não quero ficar lá Minha vida toda Mas sempre passo Uma realidade Pra vocês Que Quem quer ficar É melhor do que ficar Num trabalho registrado De carteira assinada Pro resto da vida Onde é infeliz Eu recomendo Trabalhar na pista Mil vezes Milhões de vezes Trabalhar na rua Trabalhar pra você Porque até então Você é seu patrão Você é seu patrão E não tem erro não Sabe? Mil vezes Uma pessoa que é infeliz No trabalho de CLT Uma pessoa que Uma pessoa que ganha uma miséria No trabalho CLT Praticamente escravo Fica o dia todo lá Ainda ganhando Papo na oreira Sabe? Sou mil vezes Trabalhar no sinal Trabalhar na rua Trabalhar pra você Mil vezes O resto da vida Vamos supor assim Uma pessoa que quer escolher O resto da vida Trabalhar na registrado Ou trabalhar na rua Eu sou mil vezes Trabalhar livre Mil vezes Pessoa que Ganha pouco Pessoa que é infeliz Entenderam a visão? Trabalhando De carteira assinada Tem muitas pessoas Que trabalham E é muito feliz De carteira assinada E é muito feliz Muito feliz mesmo Ganha bem Reconhecido Tem como crescer Dentro da empresa Enfim Eu mesmo Fui muito Muito feliz Por um bom tempo Onde eu trabalhava Em alguns lugares Que eu trabalhava E é isso As coisas mudam Quando a partir do momento Que a gente começa A conhecer Outros ares As coisas mudam Jackson Cheguei Tamo junto Palavra de Deus Meu parabéns Pelo 100k Deus abençoe Fico feliz Fico feliz Fico feliz Para o seu sexo Gratidão demais Muito obrigado Porque é o seguinte Eu fico feliz também Pelo sucesso De muitas pessoas E eu quero saber O sucesso De vocês também Vocês quando deixam Nos comentários Alguma evolução Algum sucesso Algum adianto De vida Eu fico extremamente Feliz aqui Extremamente feliz É tanto que Eu respondo geral É só olhar Nos comentários Dos vídeos Respondo geral Geral mesmo Aonde dá para me dar Uma atenção maior Aqui é no Youtube Aqui Tocando ideia Com vocês No Instagram É meio difícil Mas Não é impossível Igor Parabéns Pelo 100k Que venha mais Vai vir Porque eu não vou desistir Muito obrigado Jordi Montenegro Amanhã Eu quero voltar Então volte Meu irmão Volte Volte Não sei para onde Mas deve ser Para a pista Aí É isso Tamo junto Canal Top 10 Free Fire O Augusto Você participaria De algum Reade show A Fazenda Um BBB Rapaz Eu Já pensou O bagulho dele Isso é louco Eu não sei não Viu Era capaz Sabe Só para mim Eu sou bem sincerão Sou eu mesmo Eu dou papo reto E o bagulho Ia ser a turbulência Danada Viu Porque Eu não engulo Sapo Servidos Chazinho de hortelã Está verdinha Aqui não dá para ver Está bem quente Essa pergunta Foi a primeira pergunta Que Perguntaram Para mim Engraçado Vocês É terrível Cleita O Souza Tamo junto Parabéns Você merece Obrigado Obrigado Obrigadão FZDK Falou Dos Lãs Manda um salve Para a lua Salve Para a lua Tamo junto Olha aí Tem a galerinha chegando Aí Várias pessoas chegando Vitor Oliveira Salve Você é show Gratidão Vocês que é Sabe Eu não canso De agradecer Não canso E não vou cansar De agradecer Sabe Sou muito feliz Tipo Olha assim É Que nem o vídeo de ontem Eu fiz Tipo É uma coisa que vem Do coração Assim Eu mostro Eu tenho que falar E botar para fora E eu sou Muito grato Muito feliz mesmo Alta performance Tamo junto Parabéns Augusto É nóis Prazer é nóis Só gratidão É isso aí O Fabi Deixa aí um like Leandro É nóis O Jonas Tamo junto Vou dar uma adiantada Aqui A galerinha Bastante gente Já deu um salvo aqui Falei a maioria Dos nomes aí Miqueias Cavalcante Obrigado aí Pelo Pelo Cincão Tá pago o chá Valeu Tamo junto Obrigadão Obrigado pelo carinho Tudo da zoeira Abraço Vem do Paçoca Com a minha mãe No farol Meu nome é Gustavo E o dela é graça Grande abraço Gustavo Grande abraço Graça E Pô Que equipe maravilhosa Mãe e filho Da hora Da hora mesmo Top Onde eu moro Já tem pessoas Vendendo bala Vou procurar outro Para vender Sim Procuro outro lugar Para vender Jonathan Ou até então Procuro outro produto Para vender Um produto diferente Que ninguém tem É isso Quero ver a Eu vou de Uber Lá para A Fabiã Terri Parabéns Quero ver a placa No Uber Vou de Uber Lá levantar Levantar a placa Lá no sinal Vou ter que levantar Lá no sinal Né Merecido Um Da onde aqui A bagaceira Veio E a bagaceira Acontece Amei Amei Me quer É nóis Cara Obrigado Tamo junto Ó Prepara as perguntas Aí Que Que É o seguinte Eu vou começar A responder vocês Aí Perguntas Onde eu possa Tá te agregando Certo Se eu ver perguntas Que não Não faz sentido Eu não vou responder Onde eu posso Estar agregando Você E sua vida Tá Ó Amanda Vou começar Um aqui Já tá na cara Do gol Aqui ó Manoel Messias Irmão Você me apoiaria Começar O meu canal Tô planejando Hoje tá planejando Ainda Coloca em prática Irmão Vai pra cima Não tá fazendo ainda Pensei que tava Tá pra cima Não fica pensando Muito não O que vocês De modo geral Sabe Ai Quero ir pra pista Quero Não sei o que Sabe Faz Se não começar Ai Você não vai saber Se gosta Se não gosta Comece Tô falando pra todos vocês Comece Simplesmente isso Hum É Essa é pedrada Galerinha Canal top Augusto O que você O que você tem a dizer De pessoas que ficam Querendo depender De políticos Pra viver Bom Cada um Cada um Eu não tenho que dizer nada Cada um Cada um Eu aqui não quero Isso pra minha vida Depender E babar ovo De ninguém Deus que me livre Disso De onde eu vim Rapaz Eu não tenho nada A dizer Só Só lamento Vai na fé Vai na fé Deus me deu a saúde Me deu duas pernas Dois braços E a inteligência Aí Pra mim tá correndo Atrás do meu Pra mim tá correndo Atrás do meu Certo Ah Já deu salve Graça aí Gustavo Manda Perguntas Flávio José Salve Então Nós Tamo junto Manda pergunta Da pessoa Oxe Só duas pessoas Que fala Vambora O que Vinícius O que você acha Sobre copy Pra vender Assim Não pedi não Essa é a minha opinião Tá A única copy Que eu usava É aquela Quero ser empresário Para tudo ter começo Eu tô falando Uma coisa Tipo Enfim Eu vejo Que não Não precisa Tá usando copy Certo Eu vejo Isso hoje Cada um Cada um O que eu sou contra O que eu sou contra É apelar E a pessoa E a pessoa E a pessoa tá pedindo ajuda Certo Se você quer ser um empreendedor mesmo Um empreendedor Onde as pessoas Olha pra você Com respeito Você não tem que ter ajuda No peito E nem na palavra Certo Tem que fazer Tem que fazer de uma forma diferente Você Vender o seu produto Eu mesmo só ofereço Quem quiser Comprar Compra No sinal A estratégia minha É só oferecer Porque o tempo ali é curto E tem que ser Pau no gato Já na estratégia Na abordagem Tipo em comércio E chegar em pessoas Eu já chego de outra forma É outra forma De falar com elas Né Então Não pedindo ajuda Se você quer ser um empreendedor mesmo Não peça ajuda Sabe Porque as pessoas Vão te respeitar Dessa forma Me ajuda Pra fazer um curso Me ajuda Pra Pagar a faculdade As pessoas Que estão comprando Elas não tem necessidade Também Elas tem necessidade Também E não é Até então Que ela tá com Escancarada Pra todo mundo O que ela tem que pagar Ou não E muitas pessoas Usam isso Pra atingir As outras pessoas Atingir o coração Delas Porque ela sabe Que ela vai sentir pena Ela vai acabar Comprando Né Por pena E isso é fato É uma interrogação Agora Ela vai tá comprando Porque ela não tá comprando Ela tá sentindo pena E tá comprando em você Mas Se você não Usar uma frase Que não seja Apelativa E que não volte Para seus próprios benefícios Tá tudo certo Entendeu Tipo uma cópia Trocando ideia Sei lá Fazendo a pessoa rir Enfim Né Acho que vocês entenderam aí O Vinícius principalmente Que fez a pergunta Então é o seguinte Eu sou totalmente contra Pediu ajuda Pediu Ah pra me pagar uma faculdade Tem muitas pessoas Que tem necessidades também Certo E aquelas Que compra É aquelas que sentem dó Por quê? Porque tá no aperto também Tem um trocado E acaba Tirando dela Pra te fortalecer Porque tocou o coração dela E ela sentiu pena da pessoa Certo? E essa é a minha visão Doa quem doer É isso que eu penso E é isso que acontece As pessoas não vão olhar pra você Pô Que maluco ali é guerreiro Sabe? Não Ela nunca vai falar isso Fala Vixe lá Vem aquele lá Vai atravessar a rua Correndo de você Porque vai vir com a lábio História triste Vai vir com conversinha fiada Então Eu não recomendo Se a pessoa usar uma copy É Falando Tipo Incentivando Trocando a ideia Tipo De falando nada Da sua vida Sabe? Tá tudo certo Essa é a minha visão Gabriel Martins Salve Manda um salve Manda um salve sim Gabriel O meu Meu filho Tamo junto Ai ai Beto Quando você começou Você tava motivado? Tava Eu tava com sangue no zóio Eu tava Me motivo todo dia Mas quando eu tava Tipo Eu tinha Uma cirurgia Na hernia Ele tá perguntando Se eu fui Tava motivado Quando eu comecei né E Tava muito Tava com sangue no zóio Com apetite Brabo Brabo Espera aí Eu tava bravo Entendeu? Eu tava com uma coisa No coração E na mente Eu falei Eu vou tentar Eu vou tirar a prova Eu mesmo E vou dar o meu melhor Nesse primeiro dia É tanto que eu vim de água Eu vim de água Andando pra lá e pra cá Ficava andando pra lá e pra cá E é o seguinte Gritando Olha a água Gritando O primeiro dia Aí eu meti as caras Bonito Sabe? E aí começou Saiu a primeira Fim A moça me parou Vem aqui Falei Opa Quero água Toma Aí que eu dei o meu melhor Mais ainda Quando eu fiz a cirurgia Eu prometi Quando eu voltasse Da cirurgia Que nós homens É medroso Enfim Aí eu falei Se eu sair vivo Da cirurgia Da hênia Que eu fiz Há dois anos atrás É Eu vou meter as caras Bonito na pista Não tem quem me para Pelo menos Eu vou tentar Foi isso que eu pensei Na minha mente Eu vou tirar a prova Eu mesmo Ver se dá resultado Ou não E deu resultado E aí estamos aí Até hoje Eu falei Nossa Você é louco Deu resultado demais Cara E eu fiz acontecer Top demais Cristiano Cristiano Ô Beto Obrigado pela sua pergunta É nóis Cristiano da Silva Veiga Acima dele Como diria o delegado da Cunha É isso aí Carlinhos Estamos juntos Augusto Parabéns pelo 100k Sabia que você ia conseguir Desde o começo Falei Falei mesmo Falou mesmo É nóis Gratidão Gratidão pelo carinho Muito obrigado Daniel Martins QR code do Pix Ajuda no sinal Deus que me livre É É Como que é É a bendigo digital É louco que conversa é essa Tá pedindo do mesmo jeito Fih Quem é essa Quem falar que é estratégia Isso Quem falar pra você Que é estratégia Aí a estratégia Você tá pedindo Então você não quer ser um empreendedor Você quer ser o pedinte Tá Aí a estratégia Do pedinte Né A estratégia do empreendedor É uma A estratégia do pedinte É outra Então Pode ser uma estratégia Mas do pedinte Estratégia do empreendedor Isso não existe Pedir ajuda Você é louco QR code do Pix Ajuda no sinal Ah Putz Foi mal Ajuda sim Irmão Mas eu entendi Daniel Martins Desculpa Quer ajuda Coloca sim Ajuda Se tiver O mais fácil Pra As pessoas Vai ver Que você aceita O É que eu fico louco As pessoas As pessoas Vão ver Que você aceita Cartão Aceita Pix Isso vai facilitar Pode facilitar sim O QR code Que ela já bate celular Ali Enfim Tá Sempre é bom Se tiver Outra oportunidade As pessoas Verem Que você Aceita Um pagamento Mas é Tudo certo Mas eu acho Que entenderam Outra visão Também Martins Tamo junto Martini É nós Ajuda Meu irmão Ah O parceirinho Agora que eu vi A fotinha dele aqui Eu falo com ele Lá no Instagram Também Tamo junto Irmão Esse agora É o Martins Augusto Boa tarde Eu vi esses dias Um rapaz Vendendo no semáforo E as pessoas Compraram E levaram Um cartão Com o Pix Para depois Qual a sua opinião Sobre a estratégia Tá tudo certo Ele deu O cartãozinho Do Pix Para a pessoa Ela falou Não Depois você paga Tipo isso Deve ser O bagulho Apaga Muito rapidão Vindo no semáforo Vindo no semáforo Tá certo aí Amanhã Eu tô aqui Tá tudo certo Aí se não for amanhã Outro dia Quando ele passar Ele lembra Às vezes Eu nem lembro mais Da pessoa Fala Eu te devo Fala É sério Tá tudo certo Você tava falando Que tu me deve Então me dá Então é isso Tá tudo certo Estratégia Essa é uma estratégia boa O cara tá pedindo nada Ele vendeu o produto E tá confiando na pessoa Em pagar Pra quem quer Pra quem é cliente VIP Tá tudo certo Aliás Eu vou fazer Essa estratégia Para com meus clientes Fala Já marca o meu número Pix aí Já manda lá Fica tudo certo Verdade Tá tudo certo Martins Boa estratégia Eu vi esse cara Um cara Fazendo isso aí Com morango Ele vende morango Numa cidade aí Não sei aonde E eu vi É um chazinho De Hortelã Caramba Eu tô na seguida aqui Viu Vai acabar Eu vou chegar na sua aí Pera aí Deixa eu ver Vitor Vieira Como conseguir Se manter Em um ponto só Sem precisar Variar Sem precisar Variar Mas tem que Tem que Variar O produto Eu acho que é isso Você tá falando Só um produto só Só se você ficar O dia todo O dia todinho Com um produto só Aí tá tudo certo Mas é bom dar uma variada Uns dois produtos diferentes Três produtos Do gosto do cliente Sendo assim Vai aumentar A sua venda Jackson Santos Já pensou em gravar Seu bordão Se encontre Empreendendo No estúdio Não Nunca pensei Não É espontânea Mas sei lá Nunca pensei Não Alta performance Augusto Estou criando Tilapias Olha tilapias É peixe Pra vender na rua Igual o carro do ovo O que você acha Dá certo Dá certo sim Aqui Aqui passa Ele Você tá entendendo O que eu tô falando A pergunta Alta performance Augusto Estou criando Tilapias Pra vender na rua Igual o carro do ovo O que você acha Top Pra cima Aqui Aqui passa aquele Passa um carro desse Mas vendendo Cavalinha Olha a cavalinha É desse jeito mesmo O áudio do carro dele Olha a cavalinha Oxe Esse dia nos stories Eu passei Pra quem me segue No instagram Esse dia eu vi O cara lá vendendo Eu falei Só não ganha dinheiro Quem não quer Aí eu filmei assim Tava um monte de gente Comprando dele lá Olha a cavalinha Vai pra cima Alta Tamo junto Ailton Eu vendi O geladinho cremoso 34 Foi top demais Imagino Imagino meu irmão Top Sucesso pra você Tá Ailton Lilian Torres O que você acha De começar com pão de mel No semáforo Acredita O que eu O que eu Tenho pra falar pra você Acredita Principalmente Se você faz O seu produto Aí você vai ter Um lucro Top Né Você vai ter um lucro top Por que Eu aconselho Porque Você vai ser conhecida Como a moça Que vende o pão de mel Então você vai conquistar Os seus clientes Se o seu produto É de qualidade Que eu Acredito que seja Né E Com a relevância E um preço bacana Acredita Lilian Torres Vai pra cima Por que Que não falei Você vai fidelizar Seus clientes Você vai fidelizar eles Quando você chegar Com pão de mel Vai ser sucesso Produto bom Com bom preço Sucesso de vendas Principalmente Se você Fizer eles Top Acredito Já deu certo Já deu certo Manda um salve Gabriel Martins Estamos juntos Já deu um salve Meu irmão Pelo amor de Deus Marciano A galerinha Tá chegando Nas pistas Aí A galerinha Tá chegando Marciano Vou responder geral Só mandar aí Se passar uns aí Não esquenta não Que é assim mesmo Marciano É Bora nos Os 100k Cada um Dá um real Para o Augusto Daria pra ele Comprar uma Nossa Obrigado pelo carinho Vai tá tranquilo Tá tudo certo Obrigado Sem palavra Sem palavra aí Pelo carinho Obrigadão Marciano Obrigado Pelo carinho Demais Top Falou sim Carlinhos Tamo junto Flávio É nóis Flávio Carlinhos Carlinhos Ô Carlinhos Vamos tirar essa bandeira Da foto aí Meu irmão Pelo amor de Deus O bagulho Tá queimando Tá queimando Tá queimando A live É zoeira Tá lá Não é pro coração não Salve Augusto Sigo você Irmão Você É mais que vencedor Amém E eu creio nisso E eu Tenho a certeza disso Só de onde eu saí Cara A toda riqueza Que eu tenho Foi quando eu saí Daquele Maldito mundo Obscuro Que eu vivia Toda riqueza Eu sou muito rico Quando eu saí dali Meu irmão Minha vida transformou Tipo Vamos supor Da água pro vinho Assim Da noite pro dia Porque O que eu vivo hoje É maravilhoso Limpo É uma coisa Que eu nunca Nunca esperei Estar Eu pensava Que ia morrer Daquele jeito Viciado É o que Passava no coração Sabia E por um tempo Aí eu dei Uma clareada na mente Falei Mano Não aceito isso aqui não Aí fui Alimentando a minha mente Em sair Pra quem acredita Na lei da atração Foi isso que aconteceu comigo Porque eu fiquei Os quatro últimos anos Pensando Mano Eu tenho que sair dessa Tenho que sair dessa Tenho que sair dessa E eu fiquei alimentando isso Por um bom tempo Mas não aceito Mas mesmo assim Ficava naquele negócio Que nem aquela dúvida Que fica no cu Caramba Será que eu vou vender? Vem essa dúvida Em mim também Mas eu não aceito ela Eu falo Eu vou vender E pronto Sai pensamento de mim Entendeu? É isso que eu faço Luiz Carvalho Augusto Como você lidar Com as pessoas Que te esnobam E levanta o vidro Na sua cara E você conhece O Enderson Rodrigues? É nosso Oracaju Sergipe Não, não conheço Não conheço O Enderson Rodrigues E Como é que eu lido? É chato Hoje em dia É chato Né? Mesmo Não vou Vou falar Pô, a pessoa Tá fechando o vidro Na sua cara Você sendo Por isso que eu já Chego de longe Eu falo bem alto De longe Pra pessoa Se fechar Tá tudo certo Tenha um bom dia É desse jeito que eu levo Mas no começo Foi difícil Mas mesmo assim Eu fui aí Enfrentando isso E adaptando Se acostumar A gente nunca Vai se acostumar Com isso Mas eu coloco No lugar deles Né? Porque além De ter muitos Empreendedores No sinal A grande maioria Vocês sabem As pessoas Que estão no sinal Né? Então Dá pra colocar No lugar deles Se coloque No lugar deles Tá tudo certo Tenha um bom dia Dá pro outro Que o outro Abaixa o vidro Pra você E Tá tudo certo Tá Mas mesmo assim Ainda é chato Né? É chato Vanessa Bezerra Recife Pernambuco É nóis É nóis Vou jogar Lá pra baixo Aqui Tem uma galerinha Aqui Vamos ver Eu li lá pra baixo Que tava muito Lá em cima Lá É o Nicolas Nicolas Brage Gratidão Mais uma porção De chá Tamo junto Fala Augusto Nicolas Fala Augusto Seu canal me inspirou A criar o meu Obrigado E sucesso Dá uma olhada No meu canal E me fala Sua opinião Nicolas Brage Abraço Abraço Meu irmão Depois A lava tá salva Aí eu Dá uma olhada Aqui tá Gratidão Meu irmão A Rodrigo Yudi Qual é a sensação De sair da CLT Então a sensação Cara É maravilhosa Sabe A sensação Porque Você olha assim E fala Mano Isso aqui não é mais pra mim Isso aqui não é pra mim E sabe qual é o melhor O que passou na minha mente Eu fiquei imaginando assim Pô cara Se eu não acreditar O tempo tá passando O tempo tá passando E se eu não acreditar em mim Não é ninguém que vai acreditar Certo? Então foi uma sensação maravilhosa Sensação maravilhosa Eu tô tentando Eu tenho certeza Que eu vou chegar lá Mas eu falo pra vocês Com toda propriedade Assim Se um dia Acontecer De não der certo Meus planos Eu volto de cabeça erguida Se eu precisar Tá? Mas eu sei o caminho Pra ganhar dinheiro Mas vamos supor Que né Que não dá pra ganhar dinheiro Na pista mais Eu volto a trabalhar De cabeça erguida Se não der certo Meus planos Foi recentemente Foi esse ano Ainda tem muita água Pra rolar Eu tenho certeza Que o meu trabalho Fora daqui Tipo O que eu faço Aqui em casa Vai dar muito bom E já tá dando muito bom Mas é a sensação Meu irmão A sensação é maravilhosa Presta atenção Quem trabalha De carteira assinada Eu não recomendo Você fazer isso Até então Se você não tiver O seu pé de meia Tiver um bom dinheiro Guardado E Tiver realmente Decidido a fazer isso Se você não tiver Esses dois itens Fica lá Mesmo infeliz Até juntar um dinheiro Tá bom? Trabalha na pista Concilia Levanta uma grana Se realmente você quiser sair Eu não sou contra a CLT Sabe? Eu sou contra Pessoas abusivas Pessoas que não reconhecem O trabalho das outras É isso que o seu contra Então se Se não Fosse eu Tomar atitude Né? Ia ficar na mesma Lá Então tá tudo certo E eu falei Meus planos Minha vida Eu Se der errado Tudo, 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 tudo Tá suave Eu tenho meu trampo Eu sei fazer Um trampo Um trabalho Tô falando Se der errado Tudo Que eu tenho na mente Eu estou fazendo Eu volto Cabeça erguida Sem problema nenhum Trabalhar em alguma empresa Enfim Sem problema nenhum Canal Prave Vai pra cima Tomo o hino Ai, ai A Fabi É a crochêira A crochêita que pinta Geladinho Pão de mel É bom demais Vai, né? Então pessoal Vamos compartilhar É nóis Compartilha aí Quem quiser Sentir no coração Tamo junto Ai, ai Entenderam? Vocês estão entendendo As perguntas E as respostas Eu espero Estar ajudando vocês Aí Né? Tomou felizão Uma galera aí Os abençoados Na live Muita gente ainda Tá trampando Tá nas pistas Daqui a pouco Chega mais um pouquinho Aí E pega o finalzinho Da live Daniel Tamo junto Eu gosto Parabéns Autoastral Tamo junto Gratidão Fabrício Reis Mano salve Salve Fabrício Tamo junto Sônia Pincos Gosto de ver sua garra Deus abençoe A todos nós Gratidão Hum É isso aí Eu também chego Eu já fico arrumando Meus negócios É nóis Fernando Oliveira Saiu pra vender ovo Não deu muito certo Muito caro a caixa É, pô Tá tudo muito caro Tudo, né? Isso que é o problema, né, cara? Tá tudo muito caro Tudo, mano É embaçado Mas não deu muito certo Hoje, né? Fim de mês Vocês têm que entender isso Fim de mês Então Coloca na caneta, tá? Tá bom Cristiano Filósofo Falou alguns parabéns Pelo disco de platina Duplo 100 mil rumo a um milhão Brasília Distrito Federal Grande abraço, Cristiano Obrigado aí Pelo carinho aí O disco de platina É nóis Gratidão demais aí E vou buscar, viu? Vou buscar isso aí, viu? Uma melha Vou E muito mais Muito mais Agora É Aguardem, tá? Ah, eu vou começar as aulas de 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 carro E aí vai dar uma segurada Eu peguei até o primeiro horário Das aulas lá É dez dias Mas eu vou fazer de tudo Pra tá fazendo Trazendo Trazendo Uns produtos novos aí Mostrando pra vocês, tá? Aguardem Eu começo as aulas Dia primeiro É dez dias Né? Mas mesmo assim Relaxa Que eu vou tá trazendo aí Nas pistas aí Graças a Deus aí A de moto eu passei Após ser reprovado uma vez Por isso que eu falo Não desista não Faz de novo Faz de novo Até passar, filho Mas eu não paguei não Paguei na raça É na raça Servidos Já assim Já tá gelado Então eu agradeço muito A todos vocês aí A quem tá chegando aí Obrigado pelo carinho Seja bem-vindo Salve Nirvana Salve Nicolas Tamo junto Lógico que li Olha lá Tô falando pra vocês Não espera Tá vendo? Vai falando aí Nicolas Você falou do seu canal Você falou do seu canal Lógico que li Vai pra cima Mas se quiser retirar Tá tudo certo É só tirar Fica já cobrando Né? Caclipson Salve Uma hora igual Quebrada Tamo junto Tá osso vender A quebrada Não falo Tá suave Tamo junto Muitos já sabem Santos Ivan De Três Rios Agradeço a você Fui pro sinal Tamo junto Ivan É nóis Gratidão aí Que pizza Meu irmão Que pizza Fernando Oliveira Cadê a pizza Que pizza abençoado Vambora Manda as perguntinhas Da hora aí Manda aí Marciano Gratidão aí Oiê Mandou um oi Obrigado aí Pelo sim Samuel Barreto Lima Obrigado aí Também Gratidão demais Gosto muito Do seu canal Parabéns Eu gosto muito De vocês Gosto muito Dos seus relatos Quando vocês falam Pô fui pra pista Deu certo Gratidão Pô isso aí Só me dá gás Sabe Muito obrigado aí Obrigadão Pelo super chat Parabéns Por ser meus inscritos Não vai continuar Com o projeto do iPhone Ah Mestre Goku Não vai continuar Com o mestre do iPhone Não Por enquanto Tô suave Tem outras prioridades E apareceu Outras prioridades Muitos melhores E vai me dar Muitos iPhone Então eu tô tranquilo Do iPhone Por enquanto Tô suave Tranquilão Esse valor do iPhone Vai me dar Muitos iPhone E muitos e muitos Tá na paz Tamo junto Salve Augusto Salve Rodrigo Tamo junto Rosilene Lopes Rosilene Lopes Me responde por favor Responde o que mulher De vez perguntar Eu teria lido Jefferson Henrique Salve irmão Você é um lindo exemplo de vida Muito obrigado Muito obrigado Canal Palavras Abençoada Show seu canal Tamo junto Neide Magno Boa tarde Porto Seguro Bahia Oh que legal É da hora que o mundo todo roda né Quem outra vez Eu falei O segundo país Que mais me assiste É o Japão O Brasil Japão E aí vem os outros Já respondi Sobre o iPhone Tamo junto Eita Todo mundo tá perguntando Do iPhone Até o Messias Ai ai O Thiago Thiago Gomes Tô trabalhando De home office Tô se assistindo Oh da hora Bom trampo aí cara Sucesso Trabalhando em casa É nóis Ai ai Vou responder você Augusto Você acha certo Chamar os guardas De ladrão São trabalhadores Como eu E você Bom Primeiramente Vou deixar bem claro Que eu não chamei Os guardas De ladrão Muitas de vocês Assistem o negócio Assistem o vídeo Assistem Interpreta Do seu modo Certo Eu tô dando Papo reto Pra você É Eu não chamei Eles de ladrão Guarda não Quem chamei Foi quem levou Meus produtos Eles sim São ladrões E é poucas Tomou meu produto É ladrão Tomou na cara Certo Entenda Como quiser Maurício Tamo junto Maurício Manzano É nóis Você É nóis Eu entendi Salve Augusto Te acompanho Desde os 10k Caraca Obrigado aí E tem uma galerinha aí Desde antes Dos mil aí Que tá na atividade Nós trocamos Nós trocamos As ideias Tamo junto Quais serão Seus novos projetos Se quiser um sócio Estamos aí Bom Né Eu não vou falar Meus projetos Aqui Meus projetos Já tá em andamento Mas que é coisa É só me chamar Se tiver alguma proposta Aí meu irmão Pra trocar ideia É só me chamar No instagram É meio difícil No instagram Eu tenho Eu tenho Eu não vou lembrar Do e-mail Mas eu tenho Um e-mail Pra contato Tá Depois eu deixa Deixa Esse mesmo comentário No comentário Quando tiver Salva essa live E aí eu te mando Um e-mail Tá Tamo junto Propostas É só trocar ideia Mas troca ideia Salva Augusto Rocha Jonathan Lopes Salva Augusto Rocha Você levar Bastante bala Pra vender no sinal Quais você Mais vende Adimentos Hoje em dia É a Mentos E Eu levo bastante Eu levo bastante Agora tem que ficar Mais ligeiro Né Eu levar na sacola E deixar Perto de mim E Agora eu tô deixando Nos parceirinhos Lá Né Nos comércio Firmeza E aí A bala que eu mais Eu levo bastante E a bala que eu mais vendo Bala É o Mentos E a de eucalipto Balas É sucesso Mentos de eucalipto A bala de goma Sai pouco Mas A mentos e a de eucalipto É sucesso de venda Tá O Ayrton da Cruz O Ayrton da Cruz Souza Já trabalhou Doze horas por dia Na pista Não Direto na pista Doze horas Não Já trabalhei Doze horas Contando a pista Contando Oxe Até mais Mas Só na pista Não Tá José Pereira Onde eu moro Tá difícil encontrar Um lugar pra vender Todos faróis ocupados São Mateus Olha Na leste Olha A possibilidade Enxerga Aonde eles Não enxergam Será que todo mundo Tá vendendo na rua Também Todo mundo Tá no sinal Vai abordar Os comércios Fazer um produto Top Estilo brigadeiro Estilo um pão De mel Sabe Aborda os comércios E pega os seus clientes Entendeu A visão Eu não mostro Só Focado No sinal Entendeu A visão É ampla Basta você enxergar A possibilidade Tá Mas eu tô dando Dica pra você aqui Enxerga Onde Ajeitou Aí né Maurício Flórida Você é Flórida Tamo junto Tamo junto Manoel Messias Tá certo Augusto Realmente O valor Do iPhone Dá pra investir E faturar Mais É isso aí É isso aí Meu irmão Vambora Vambora Meu Deus do céu Manda um abraço Pro Itaubu Na Bahia Mais um Da Bahia Gratidão Tamo junto As perguntinhas Estou tentando Estou tentando Estar uma perguntinha Que top Ah, tá tudo certo E aí Augusto E aí Augusto E o bruxíssimo Da sua mãe Você e sua irmã Conseguiram pagar sim Graças a Deus Bichona Tá com um sorrisão Top Top mesmo Valeu aí Por lembrar isso Faz tempo Que eu falei isso aqui Mas tá tudo certo Tá tudo certo Ela tá com um sorrisão Melhor que o meu Valeu aí Augusto Você vai vender O saco de lixo Casal zoeira Não Ainda não Mas eu vejo Muitas pessoas Vendendo O saco de lixo Pano de chão Dá um chazinho aí Cabocha Dá um salvinho Alta performance Verdade Augusto Você pagou O salário do GCM Com os impostos Os produtos Para os caras Levar os seus doces Aí não dá Os caras Merecem respeito É Foi os fiscais Que levou Não foi guarda Fiscal É diferente De guarda Cumprimentando A sua O seu Seu fato Fiscal É uma coisa Fiscal Não é Guarda É outra coisa Fiscal Tem que chamar Os guarda Para dar Um Um apoio Porque senão Eles não tomam Sozinho Entendeu Eles roubam Tomou Roubou na minha cara E falou Tá tomado Tá tudo certo Meu irmão Deus Frederico Frederico Beleza Você merece E um vencedor Acima da média Acompanho você Desde o começo Gratidão Obrigado pelo carinho Irmão Você me inspirou Tinha depressão Viciado em cocaína Olha que benção E você me fez acordar Olha Isso é louco Isso aí é Fantástico FUTLIVE Irmão Você me inspirou Tinha depressão O bichão Era viciado em cocaína Isso te ilumina Cada dia Meu irmão Parabéns Parabéns Por ter saído dessa Você é louco Obrigado Por Por mandar Essa mensagem Ligadão Alexandre Rio Santos Boa tarde Augusto Tudo bom Tudo bom Amigo Tudo bom Você serve de impingação Para muita gente Você mostra a realidade A vida Ela é Sim Fiquei seu fã E quero Te ter como amigo Sou do interior De São Paulo Jaú Tamo junto Meu irmão Amigo Nós já somos Tá tudo certo Eu mostro a realidade Do jeito que ela é É Sei que não vai agradar Muita gente Eu não tô aqui Querendo agradar ninguém Eu tô aqui Pra mostrar os fatos Como elas são E do jeito que eu enxergo Esses fatos Né Mas graças a Deus aí Os números falam por si E todo mundo se identifica Com isso Todo mundo tá dando certo Com isso Então graças a Deus aí E muito obrigado Pelo carinho De cada um de vocês Novamente aí Eu nunca Vou deixar de agradecer Tamo junto Ah Oito oito Augusto Leva pipoquinha Pra vender Qualquer dia desse Obrigado Ah Eu vou Eu vou levar Tem um hotel ali Tá ali embaixo Ali E vou vender Pra vocês ver Mas ela tá pequenininha Por isso que eu não vendi ainda Eu vou ver Eu vou ver Vou pensar aqui Tá Mas Pode deixar que eu vou lembrar Desse Vender pipoquinha Tá bom Gabriel Gabriel Amancio Como você faz Como você faz pra gravar Seus vídeos Sozinho Sozinho E vai no meio dos carros Eu não vou no meio dos carros Não Ai Deixa o celular lá parado Né Não tem medo De alguém roubar o celular Eu nem penso nisso Sabe Eu deixo o celular Fico de olho Fico de olho Na câmera lá Atento Se alguém me pegar E sair correndo Tá tudo certo Deus abençoe ele Mas eu fico de olho Quando alguém ver lá Eu falo Opa Tá tudo certo Fabi Manda alô pra mim Marcio Vitória Da Conquista Bahia Mais um baiano aí Tamo junto Marcio José Pereira Ok Gostei do conselho Vou procurar outras maneiras É pô Meu irmão Chega a possibilidade Onde todo mundo tá aqui Tem parque Vazio Os comércios Tá vazio O povo querendo comer um doce Pega a visão Tamo junto É Sou de Goiás Tamo junto Carvalho Viciado em depressão E você mergueu Você se ergueu Você se ergueu Você se ergueu Meu irmão Ele falou Viciado em depressão E você me ergueu Irmão Você que se ergueu Pode ter certeza Eu mostrei Que é possível Sair dos vícios E eu sou a prova viva E eu sou a prova viva disso Pra quem não sabe Fui viciado por 14 anos E eu sou a prova viva E você viu a possibilidade Viu que não é impossível E principalmente Colocou dentro do seu coração E acreditou Os méritos Os méritos É todos seus Muita paz Sucesso O dinheiro tá andando Tamo junto Cara você é inspiração Ao Pereira Abraão Pereira Cara você é inspiração Parabéns por compartilhar Sua rotina e batalha Obrigado eu E eu que agradeço A cada um Muito obrigado Não é Fabi É porque ele perguntou Porque Eu vou explicar a situação É É porque ela retirou Até a mensagem lá Eu vi Eu fui procurar Através da sua mensagem Eu vi a mensagem dele Que ele perguntou Do bruxismo Da minha mãe É E é o seguinte Bruxismo é o que? Quando você dorme E fica Assim ó Você dorme Você não tá vendo isso né Aí a verdade é que eu vi E é isso Desgastou os dentes dela Esse vídeo é antigo Foi um dia Nossa Antigão mesmo Caraca Ele tá aí na missão Ela tá pedindo desculpa A Fabiana aí Augusto Rocha Me desculpa Não vi esse vídeo Pensei que ele estava De sacaneia Sacaneando Perdoa Não Pede desculpa a ele Comigo tá tudo certo Né Pede desculpa ao Victor Que ele fez a pergunta Então Quando a pessoa tem bruxismo Ela fica Ranhando esses dentes aqui Fabiana Se você fizer um comentário Nessa live Eu mando esse vídeo Pra você ver Se eu achar né Mas eu mando Aí a pessoa fica ranhando E é isso que aconteceu Minha mãe Ela Os dentes dela Desgastou tudo E o que aconteceu Aí gente E eu Minha irmã Se ajuntou Né Graças a Deus Aí E colocou Outros Né Mas graças a Deus É E agora Tá com sorrisão É que eu não comentei Sobre isso Mas É verdade Tá Eu tô muito feliz E ela também né Que agora pode dar Sorrisão Agora tá suave Joselene Lopes Eu tenho 14 anos Eu já tô pensando Em vender na rua O que você acha Eu acho Que você deve perguntar Para os seus pais Sobre isso Somente A ideia É boa E ainda você é mulher né Mocinha Enfim 14 anos É uma mulher Mocinha Sei lá Primeiramente Pergunte para os seus pais Ele que deve autorizar A sua ida A ideia É boa De já querer trabalhar E querer seu dinheiro A ideia Eu aplaudo Beleza Mas Se você De ir pra rua Isso Cabe a seus pais Tá bom Pergunte a eles Seja claro Que os seus pais Dá um papo Não fica com medo Tá bom Mesmo que eles Não autorizar Enfim Mas não fica com medo De seus pais não Eles são os seus melhores amigos E únicos amigos Aqui na terra É seus pais Então vocês tem que trocar A ideia com seus pais Tá Vocês que é de menor Aí Fica pedindo Dica Para Amigo Irmão Da rua Sai dessa Experiência própria O seu melhor amigo Seu pai E sua mãe Que está do seu lado Mesmo que eles Falando não Porque não conhece O trampo Até mesmo na rua O bagulho é louco também Tá O bagulho é guerra É trampo E as vezes Temos que lidar Com certas situações Lá Que o bagulho é louco Direção dos seus pais Fala pra eles Ir com você Tá bom E vai dar tudo certo Tá Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Toma chá Toma água Toma tudo Lucas Mesquita Fala Augusto Você tem alguma religião Nada contra ninguém Por favor Eu odeio religião Eu odeio religião Creio em Deus Somente ele Ele está aqui Ele está dentro de você Somente isso Ele não está aqui Acho que muitos me entenderam Nada contra ninguém Eu já frequentei também Mas Deus me libertou Muito feliz por isso Augusto Davi Davi Santos Augusto arrumei um trampo Das 8h40 Às 3h No restante do dia Eu posso fazer uma Ou mesmo Posso fazer uma venda E qual produto você recomenda À tarde Mano um salve Salve Davi Santos Pô Se trabalha das 8h Das 9h Às 3h Praticamente Vai pra pista Que é sucesso À tarde Você pode vir com uma bala de eucalipto À tarde Pá sós Pá Pá Pó Eu ia falar Pá sósinha Pá soquinha É sucesso Pá soquinha É sucesso À tarde Tá Uma bala de goma Uma bala de goma Também cai bem Um chocolate Cai bem Tem muita coisa Muita coisa Mas a paçoquinha É sucesso Um chocolate O Mentes também O Mentes qualquer hora vende Sabe Então Pode ir É sucesso de vendas Sucesso mesmo Jonathan Lopes Augusto Rocha Você consegue Pagar seu aluguel Vendendo bala No semáforo Você é foda Um guerreiro Cara Eu não só pago Aluguel Como faço Como eu vivo Cara Eu vivo Eu não fico só Dependendo de pagar a conta Mas se o seu intuito É só pagar a conta Ah Pagar uma conta Um aluguel Enfim Dá sim Pô Tranquilo Só se dedicar E se empenhar E Estipular uma meta Que você precisa Desse valor E já era Vai pro braço Os números na pista É Imprevisível Tá Mas Dá sim Meu irmão Tamo junto Frederico Ainda acho Que você tem Um talento Pra expandir Montar uma loja Física Ou pela internet Pensa em algo assim Obrigado Pelo carinho Frederico Sim Penso sim Aliás Estudo algumas Outras coisas É só questão De tempo Não é afirmando Que eu vou abrir Mas eu penso sim Tá As coisas Eu não tenho pressa Eu tenho Alguns projetos E faço Alguns deles E quem sabe Quem sabe Mas Fala verdade Eu penso sim Já pensei As vezes Eu penso Mais As vezes Eu fico mais suave E foco Em outras coisas Eu tô de boa Tô de boa Por enquanto Sobre isso Mas Eu penso sim Meu irmão Obrigado aí Pelo carinho João Augusto Tenta vender Para Brisa de carro Paleta Vende demais Aqui É mesmo Que legal Obrigado pela dica Fica a dica Aí Pra galera Ele tá falando Nas paletas De carro Que fica Tirando a água Do vidro Ele tá dando a dica Vou abraçar Essa dica Vou dar uma observada A Fabiana É zica Ela tá pedindo Desculpa Pro Vitor Tá vendo Vitor Se tiver A Fabiana Tá pedindo Desculpa Tá tudo certo É que ela é zica Ela é top É nós Nana Costa Perdi a live Estava trampando Perdeu não Estamos ao vivo Estamos ao vivo Bom que o assunto Rever o assunto É nós Se quiser ver No começo Pode puxar Mas estamos ao vivo Ainda rolando aqui Nana 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 Costa Eu falei que a galerinha Tava na pista E tá tudo certo É o tempo Que eu tenho pra fazer aqui É assim É imprevisível As coisas O importante Que eu Eu não consigo Eu pensei Hoje Eu falei Quando eu resolver Meus problemas Vou abrir E fazer a live Se eu não fizer Eu não consigo dormir Se eu não falar Pô Vou fazer um vídeo Assim Assim assado Se eu não fizer Eu não consigo dormir Ficar em paz O compromisso com vocês Tá entendendo Eu não Eu não fico em paz Estamos ao vivo Vou pra quem chega Eu viajo Você é louco Eu me divirto demais Com isso Jonathan Barros E aí Irmão Morava aí Na sua quebrada Hoje moro Ah Jonathan Barros Hoje estou morando Nos Estados Unidos Eu te assisto direto Obrigado Obrigado Estamos juntos É nóis Muito sucesso Gratidão José Antônio Augusto Eu vendo em outra cidade Não na minha cidade De origem Se os clientes perguntarem Se sou da cidade Eu falo que não Falo que sou da outra cidade É pô Pra que mentir Você não deve nada Fala Não meu irmão Sou da outra cidade lá Eu trabalho aqui Tá tudo certo Muitas Eu não estou falando do seu caso José Antônio Eu não estou falando do seu caso Mas muitas pessoas Olha que loucura Vai Mora Mora numa cidade E vai pra outra cidade Vender E tem vergonha De vender na sua quebrada Tá entendendo essa visão? Isso aconteceu comigo Tipo Aconteceu comigo não Com o cara que eu vi Lá na pista Eu falei Você mora onde? Ah Moro lá do outro lado Eu falei Oxe Por que você não vende lá? Ah lá Eu tenho vergonha De vender Eu falei Se liga Meu irmão Não é homem não Tá ligado? Não estou falando do seu caso Nem Você falou um caso aí Mas Seja sincero Tem muitas pessoas Que vai vender na cidade Vergonha da sua quebrada Vergonha das pessoas Que tá Pô Se liga Levanta a cabeça É um trabalho É o seu trabalho E é um trabalho top Pra quem Muitos de vocês sabem Muitos de vocês aí vai Muitos de vocês tem resultado Por que? Porque insiste Persiste Não dá boi Vai pra cabeça Vai pra guerra Faz acontecer E sabe que tem resultado É tanto Sabe Pô Sabe Marcos Prado Boa tarde Parabéns Augusto Tudo de bom com o seu canal Obrigado Estou pensando em abrir Um canal Vai pra cima Não pensa muito não Boladão Sempre Sua alegria contagia a gente Tamo junto Deus te abençoe meu irmão Deus abençoe todos nós E tamo junto É nóis Canal Bota pra subir meu irmão Ai ai Parabéns pelos vídeos Obrigado Boa tarde Você é abençoado Beijos Obrigado Maiara Maiara Canal Bota pra somar Ai ai Vou botar lá embaixo agora de novo Abraço de Portugal Tamo junto Grande abraço É nóis Nana Costa Eu fui pro farol da minha Da minha quebrada Mesmo com vergonha E hoje não ligo É isso mesmo Pô Pros comentários Muitos conhecidos Até ajudam Então pô É o que aconteceu comigo aqui Tem um vizinho Né Enfim No dia Muito tempo isso No dia que eu tava vendendo lá Eu tava usando a copy lá de Quero ser empresário Cheguei perto dele Pensando num cara que deu risada Eu fiquei Pum Ai eu Respirei fundo Né Porque Mano Ai eu falei Vai interessa meu irmão Ai ele comprou Mas pensa um cara que deu risada Deu risada Deu risada Cá 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 Falei tá tudo certo Mão Mundo da volta Mundo da volta E não é isso que vai me 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 rebaixar E tirar do meu foco E aquilo ali só me deu força Sabe Deu risada na minha cara Aquilo ali só me deu força Hoje em dia As pessoas passam Opa Apagueia Quem vira a cara Eu adoro Adoro Então não tenha vergonha não José Antônio Neto Parabéns pelo sucesso Meu irmão Obrigado José Marra Augusto A minha meta é vender 60 barrilhas da Balduco E uma caixa de eucalipto Por dia Em máximo 5 horas Qual o melhor horário? Barrilha da Balduco A tarde A bala de eucalipto Vende em qualquer horário Pega Pega da Embaçada do solzão Mas se você tiver exposto É Das 2 horas Em diante A barrinha vai sair Vai performar melhor A barrinha Que é tipo um lanchinho Mas acredita A de eucalipto sai em qualquer horário Tá Trabalho no sinal O João Trabalho no sinal E vendo O parabrisa E estudo também Isso mesmo irmão Tem que estudar Tem que procurar Outras coisas Tem que agregar Outras coisas na vida Por isso que eu falo Para um monte de vocês aí Que tem um trabalho Sabe E se dar por satisfeito Eu entendo Que Que as vezes A pessoa trabalha longe Né E não dá tempo Pega a condução Fica uma hora No trem No busão Enfim E aí não tem como Expandir E pensar em outra coisa A pessoa só pensa Em trabalhar lá Eu tive o privilégio De que Quando eu estava Trabalhando De carteira assinada Eu queria mais Eu queria mais Eu falei Mano Preciso arrumar um trampo Eu preciso fazer outra coisa Eu não me contento Com esse salário Ganhava uma miséria Não me contento com isso Aí eu Tenho que arrumar outra coisa Para não fazer E aí foi até então Que eu comecei A trabalhar na rua Mas o meu pensamento Era arrumar outro Trabalho registrado E Deus me mostrou As pistas E aí eu conciliei As pistas Com o trabalho lá Quando eu saí de lá Minha mente foi assim Bom Eu vi Tanta coisa Que eu não via Porque a gente fica Preocupado Com o trabalho Dos outros Nada contra Já fui bem claro isso Mas a gente A gente fica vendo Fica focado só ali Eu cuidava mais de lá Do que da minha casa Sério Quando eu estou Estava trampando assim Dou o meu melhor sempre Em qualquer lugar Mesmo cansadão Dou o meu melhor sempre Entendeu? Então é isso Roberto Farias Tamo junto Meu irmão Quando eu vou Para o sinal Eu sempre lembro De tudo Que você fala Isso me dá Força para continuar Mais tempo Com alegria É isso mesmo Não pode desanimar Não A vida é isso É guerra e trampo Se você não se dedicar Para você No seu sinal Na rua Trabalhando para você Presta atenção Se você não se dedicar Para você Para você Na rua Empreendendo Aonde seja Trabalhando para você Você vai se dedicar Para outra pessoa Dentro de uma empresa Entendeu? Então não deixa Ninguém desanimar É trampo A vida é guerra A vida é constância A vida É isso Não é fácil Não é fácil Se você não se dedicar Para você Que trabalha na pista Trabalha na rua Para você Você vai trabalhar Para os outros Se dedicar para os outros Já parou para pensar isso? Então é isso Não estou falando Que é errado Mas aí você tem Uma escolha Lilian Torres A do pão de mel Meu amigo Me ajude com isso Vou vender meus pão de mel E quero saber Como é o tratamento Quando a gente chega Pela primeira vez Muitas pessoas Eu vou dar logo Um papo reto aqui Muitas pessoas É É É ignorante Não vai deixar E principalmente Para aquelas pessoas Que chegam Já meter na cara Aí Aí que sobe o gás Mesmo Sabe Porque é o respeito Que há nas pistas Você quer vender Especificamente No sinal Mesmo Tem como você Fazer os seus clientes Nos comércios Como eu falei Mas se você quiser Realmente No sinal Procura o sinal Se tiver gente lá Você pergunta Tem como Eu pegar uma faixa Aí E tem que ver Se o farol É movimentado Entendeu Senão você vai ficar Para trás O que eu recomendo Procurar um sinal Onde não tem ninguém Se não achar Se as pessoas Não deixar Aborda os comércios E faz seus clientes lá Entendeu O que você vai fazer Cada Cada dia Você passa Numa quebrada Diferente Porque Todo dia Você passa No mesmo lugar As pessoas Vão enjoar Faça elas Sentir falta De você Fala Aproveita Que eu estou Passando aqui Hoje Só vou passar Na semana que vem Fala isso Um dia Em cada quebrada Entendeu Um bairro Ah Eu vou fazer Tal bairro Hoje Passando os comércios Hoje tem movimento Claro Amanhã Eu vou no outro bairro Amanhã No outro bairro Amanhã Quando passar Os cinco dias Você volta Para o primeiro De novo E aí vai Você vai Para os seus clientes Elas vão Até saber O dia Que você passa E reservar O dinheiro Para comprar O seu pão Pode ter certeza Cada dia Numa quebrada Quando acabou Chegou no último dia Primeira semana Volta para a primeira E vai Ô meu irmão Só vou passar Semana Semana que vem Vou demorar Vai aproveitar logo hoje Tem que desenrolar As ideias Tá Tem que trocar ideia Eu espero ter ajudado você Padaria Da Ângela Esse cara é top Vocês que são top Tamo junto É nóis Ô Nana Foi você que perguntou Da cop Lá no Instagram Ou não Eu acho que eu vi Uma mensagem lá Muito É que eu estava Fazendo outra coisa E Trampo próximo De casa Por conta Dos meus filhos Dá para trampar Cuidar deles De casa E de outras coisas Mas Coisas que eu não fazia antes Você está afirmando Uma pergunta Trampo Trampo Próximo de casa A Nana Por conta dos meus filhos Dá para trampar Cuidar deles De casa E de outras coisas mais Ela está afirmando Parabéns É isso mesmo Quem quer faz Pô Quem quer faz Não tem erro Joselene Lopes Eu sou um menino Eu estou na conta Da minha mãe Ah Mesmo assim Independente Se é de menor Agora entendi É Que ele falou Que eu tinha 14 anos Eu sou um menino Eu estou na conta Da minha mãe Eu já vendi na rua Mas é difícil Eu sou um menino Agora entendi Mesmo assim Você é de menor Parabéns Pela sua forte vontade Se você já vendeu Espero que você Não mentiu Para os seus pais E falou Se você não vendeu Recomendo eu pedir Perguntar Autorização Para os seus pais Tá bom Alex Eu escrito Que tudo estravou Aquela vez Não teve mais notícias dele Não Nunca mais falei com ele Desde aqueles últimos vídeos Eu fiquei trocando ideia Com ele Mas Eu não tive mais contato E eu fui olhar o whatsapp Tá Deve ter trocado de número Né Mas Mancebo TV Augusto Fui Fui na rua Vender Métos Fiquei frustrado Por conta de muitos Não E tinha um rapaz Que estava do meu lado E vendeu E eu nada Aí peguei minhas coisas E voltei para casa Sabe por que ele vendeu? Porque ele está lá Faz tempo Entendeu? Não se frustre Encontra um sinal De não ter ninguém É isso que eu falo Não se frustre Com certeza ele vai vender Se alguém chegar No sinal Onde eu estou E trocar ideia Oh Pode ficar em uma faixa Suave Mas as pessoas Vão me chamar E principalmente Se você tiver Comer um produto E isso não pode Tá Então não comer um produto Piorou Se ele vendeu Méritos dele Porque o espaço lá Ele está há muito tempo E vão dizer que é dele espaço Entendeu? É o respeito das pistas Ele tem mais conhecimento que você Ele é mais desenrolado que você Ele conhece mais pessoas que você Eu não estou falando aqui Para desanimar você Estou falando aqui Para você acordar E procurar um espaço Onde não tem ninguém Fazer os seus clientes Quem encostar perto de mim Os caras nunca vendem Os caras sempre saem andando Por que? Porque as pessoas Vão comprar na minha mão E eu troquei Deve que todo mundo As pessoas Só vão chamar eu Entendeu? E aí Muitos Se frustram Mas não se frustram não Só encontrar o seu espaço Onde não tem ninguém E faça os seus clientes Ok? Tá bom? Vamos juntos O papo é esse Realidade Não tem lógica Ah o cara vendeu Beleza Méritos dele Ele está lá muito mais tempo Conquistando os clientes Enfim E por aí vai É Rato Rato de fliperama Ó fliperama Faz tempo que eu não escuto essa palavra Eu gostava de jogar fliperama Eu gosto Mas é raro ver na quebrada Um fliperama Um taking of fighters Você é louco? Eu sou bom As pessoas acham Que só existe uma saída de emprego São programadas Pela escola E pelos pais Que tipo da antiga É assim né Verdade As pessoas pensam Só foca É estudar Você terminou uma faculdade Um curso E trabalhar para os outros Já acabou esse bagulho Quem quiser Está tudo certo Se especializar E trabalhar na empresa Dos outros Mas Não existe só uma possibilidade O mundo é cheio De possibilidade Cara Danilo Jorge Augusto Vê seus vídeos E as vezes você vende Uma caixa de mentos Em 3 horas Uma caixa de mentos Em 6 horas Se você vende Duas caixas Em 6 horas 40 de lucro Como viver desse jeito? Qual a estratégia? Augusto Vê seus vídeos E as vezes Você vende Não estou entendendo Eu vendo Em 3 horas Uma caixa de mentos Que vem 12 unidades Não tem lógica Essa Sua pergunta É meia hora Eu vendo uma caixa de mentos Com 12 unidades Olha lá Entendeu? Não faz sentido Eu não tenho o que falar Porque Não faz sentido 40 real De lucro por dia Isso é louco Isso aí Não é esse canal Que você assiste não Tenho certeza Eu A galera aí Pode dizer aí Augusto tem uma ideia De quantas pessoas Você ajudou General Ou que você Já ajudou Você é foda Demais Inspiração demais Estamos juntos Eu não faço nem ideia E tipo Eu nem Eu só tenho gratidão Eu só tenho gratidão Por todas as pessoas Que escutou E viu o vídeo E viu que é possível E dar resultado Muitos pais de família Que pensavam Que não tinham pão Um puto na mesa Precisava que precisava Trabalhando Fila de esperas De pátio Esperando alguém Chamar Alguém Né E vai lá E se encontra Nas pistas Através de meus conteúdos Isso aí é gratificante Não faço ideia Eu só tenho a agradecer Só tenho a agradecer A Nana Costa É você mesmo Que eu vi sua mensagem Lá E depois eu ia responder Mas já aproveita E dá a resposta Logo aqui Logo Nana Costa Isso aí eu falei No começo da live Sobre isso Meu marido está pensando Por isso E muitos irem Dele Muitos Ser rirem dele A copy dele está escrito Me ajude a realizar um sonho Do meu filho De ir De ir à praia É isso Então É o que eu falei No começo da live Eu não apoio Esse tipo de coisa Me ajude A realizar o sonho Independente Se é seu filho Ou seus Certo Vocês que tem que fazer Esse trampo aí E vender seus produtos Honestamente Tipo Não que não seja honesto Mas vender o seu produto Se você realmente Quer Se vocês É vocês dois Que trabalham na rua Se vocês dois Querem ser reconhecidos Por ser um empreendedor Dois guerreiros Vocês não tem que pedir ajuda De forma alguma Entendeu Quantos de pessoas Precisam Realizações Certo Quantos de mercado Precisam pagar seus funcionários E não seja por isso Que ela está com a placa lá Preciso de vocês Para pagar meus funcionários Eu preciso de você Para me comprar um carro melhor Isso não existe Eu espero que você Entenda Ajuda Isso não é coisa De empreendedor Se você quiser Continuar com isso Está tudo certo Eu só estou expressando A minha visão aqui Sobre esse assunto Não concordo Mas cada um Cada um Trabalha O negócio é só oferecer E ter uma estratégia de venda Ainda vocês dois Está tranquilo Vocês se empenhando Até dezembro Vocês levam A família toda Na praia De boa Nesse mês ainda É o mês que vai iniciar É isso aí É baratinho Vai para a praia Não leva mal É o papo É o que eu penso E é isso Pessoa que quer ser empreendedor Ela não vai pedir ajuda Nunca E é o seguinte É Ser reconhecido Vai ser como A pessoa vai fugir de você Pô Aquele cara Já vem de novo Com aquela historinha afiada É isso que os povos vão pensar Mesmo que sejam as verdades Entendeu Aí você Vai Vai matar Esse sonho Beleza Aí vai colocar outro sonho Vai viver de sonho Quer ser um empreendedor Ou um vendedor de sonho Aí Fica com você Tá Lembrando É a minha opinião Sobre isso Tá ok Rousseira Diferente É o seu nome mesmo A sua inspiração Nos contagia Aqui no Rio de Janeiro Sou peixoto E geral E geral me zoa Mas a maioria deles Não trabalham Olha aí Só andam De gaiola Na mão Eu tô ligado Mas quando o dinheiro aperta Pra quem que eles recorrem Lógico que eu Já começa a cobrar uns juros aí Meu irmão Fica dando dinheiro Prestado pros antigos As pessoas não querem trabalhar Não querem correr Atrás do seu E aí quando a pessoa Vai pro sinal E ganha dinheiro Honestamente As pessoas Dá risada Tá vendendo sinal Tá vendendo na rua Deixa rir E para de emprestar dinheiro Presta dinheiro não Eu queria vir emprestar Fala não Acabou 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 Lilian Que injeção de ânimo Louva a Deus Pra sua vida Obrigado Eu creio que você Entendeu a visão Né Tá E Pô É a possibilidade Existe em muitos lugares Tá Não fica preso Não fiquem preso Só em sinal Eu vou Começar a mostrar Uns vídeos aí Que eu já tinha Há muito tempo É que eu não soltei Não fiz ainda Tipo Escrito Né Pra mim fazer As ideias Pra mim fazer Pra vocês Relaxa Vou mostrar Um bar de possibilidades Tá bom Pra vocês Relaxa Só aguardar E ter paciência Aí Que eu não tenho Também pressa não Tá tudo certo Olha aí Raimundo Carvalho Como você se vê Daqui em 5 anos Parabéns pelos vídeos Você inspira Várias pessoas Qual vai ser Seu carro Quando tira a carta A carta Eu tô tirando Né Eu vou começar De trás pra frente Obrigado aí Raimundo Tamo junto É A carta Eu tô tirando Tô no último passo Aí Semana que vem Dia 1º Começo as aulas De carro Eu passando as aulas De carro Já Vem a habilitação Outra Não tenho pressa Pra pegar o carro E Ainda com tudo isso Que tá acontecendo aí Tá de boa Pra mim Não tenho pressa Tem outros Outros negócios Não vou falar Qual carro que é É É um doce Né Mas beleza Daqui 5 anos Como você se vê Eu me vejo Mais magro Com muito mais dinheiro E com a minha casa Minha casa própria Tá Essa live vai ficar salva E eu vou lembrar Daqui 5 anos Eu venho aqui Nessa live E falo isso Tá bom E mostro E vejo Obrigado pelo carinho Meu irmão Bruno Pires Parabéns Augusto Parabéns pelo canal E pela pessoa incrível Que você é Tamo junto Acabei de chegar Em casa Estava no farol E o dia foi ótimo Um abraço Para Bruno Pires Zona Leste de São Paulo Bruno Pires Cara Tamo junto Um ótimo descanso Eu sabia que Um monte de vocês Estavam na pista já E Aí tão chegando Aqui Falta mais uns 25 minutos Aí Aí nós Troca a ideia Né Tamo junto Um bom descanso Pra você Tá bom Ah Canal Música Augusto Sempre vejo seus vídeos Parabéns Vamos pra cima Aqui trabalho com Copy de vendas Mas é Na internet Não Tá tudo certo Sucesso E Deus E Deus Sempre abençoa Todos nós Tá tudo certo Ele trabalha com Copy de venda Mas é internet Lembrando a vocês Que eu não sou Contra Copy Eu sou contra História triste Sabe Apelação Enganação Entendeu É isso que eu sou contra Cada um faz o que quiser Mas eu sou contra Tá tudo certo É a minha opinião E eu respeito as suas opiniões E principalmente Aí Mas tenho certeza Que a copy Sua na internet Não é pedindo ajuda Ou tô errado Tá pedindo ajuda Na internet Ou você faz Uma estratégia De marketing Né Pra impulsionar Uma coisa que você Vende lá Eu acho que é isso É Tô por dentro Hein O Washington Quais os empreendedores Que te faz Te motiva a ser como eles Nenhum Não quero ser igual a ninguém Quero ser igual Augusto Rocha É eu mesmo Do jeito que eu sou Eu não me inspiro em ninguém Não vejo ninguém Como ídolo Nem em nada É sério Eu me inspiro em mim Da onde eu saí A cada dia Agradecendo a Deus Por mais um dia Agradecendo a Deus Por ter me livrado daquilo Que um monte de vocês Já sabe o que é Tá Casal Tô travado pra ir pra rua Destrava meu irmão Se você realmente quer isso aí Destrava Tá Porque só depende de você Não depende de mim De mais ninguém Só depende de você Levantado aí Destrava Destrava Vamos ver lá embaixo Vamos ver lá embaixo Olha a bandeirinha dos States Tá chovendo aí Tá chovendo aí Tá chovendo aí Tá me chamando de fofo Vocês que é top É só sem enrolação mesmo Não é poucas ideia Eu tento mostrar o óbvio Eu tento mostrar a realidade mesmo O melhor possível Trabalhe pra aprender Não por dinheiro O dinheiro é consequência É isso que eu falo As pessoas vai pra rua Quem falou isso aí? O rato Rato Trabalhe Para aprender Não por dinheiro Boa hein cara É o que eu falo As pessoas vai pra rua E fica Afobadas Caramba Não vendi nada Não vendi nada Mas o que você tá fazendo De melhor Pra vender? Você tá se empenhando Bem mesmo? Você já se olhou Pra isso Eu vou até hoje Eu não penso em dinheiro Quando eu vou vender Não penso Eu penso em dar o meu melhor Vim no resultado Amém Se não vim Amém do mesmo jeito Eu dei o meu melhor É isso que muitos de vocês Pecam Sabe? Só vem a nós Só vem a nós E não quer Entregar nada Ao próximo Entendeu? Venda um bom dia Não tenta vender suas balas Venda um ótimo dia Pra galera Não tenta vender seus produtos Venda uma conversa Não tenta Não venda História triste Certo? As pessoas ficam focadas Só no dinheiro E aí Acaba se decepcionando Gostei meu irmão Escada na mão Meu brother Tu é desenrolado Demais Dou o maior valor A teus vídeos Obrigado cara Show de vida Saúde pra todos nós Muito obrigado Obrigadão Tamo junto Tamo junto Tamo junto Glória a Deus Por isso Sarada Estrava Quando acabar a quarentena Vai fazer encontro com inscritos Manda um salve Pra Guarulhos Salve pra Guarulhos Caique Tamo junto Tamo junto Tá perguntando se Depois acabar a quarentena Eu vou fazer um encontro Com inscritos Vocês gostariam disso? Sério mesmo? Não sei Não sei Não sei Mas eu falei É meu irmão A vida é luta e guerra Como diz Augusto Mas é É trampo Lucas Cruzer Um cara pegou Um cara pegou O sinal que demorei a achar O que fazer? Procura outro Mas você tava lá? Entendeu? Não tem como a pessoa pegasse o negócio Tá tudo certo Manda um salve pra Guarulhos Tamo junto As perguntas estão repetidas Eu vou lá lá embaixo Comprei duas caixas Ricardo Farias Comprei duas caixas de paçoca De E quatro Trento Agora é só criar coragem Ah, você não foi ainda não? Vai pra pista, meu irmão Comprou duas caixas de paçoca E quatro Trento Agora é só foto criar coragem Tamo junto, irmão Ô, Ricardo Vai lá, meu irmão Tem essa não Tá Se você não quiser confundir as coisas aí Vai só com um produto na mão Se não se apavorar na hora de trocar ideia Só oferece um produto Por enquanto, né Que você nunca foi Tá falando que nunca foi Mas Acredita Vai lá Dá certo sim, pô Tá Dá certo sim José Antônio Olha o gosto Trabalho com métis Amendoim Bananinha Bala de eucalito E balafine Estou vendendo muito bem Aí, ó Trabalho com métis Amendoim Bananinha Bala de eucalito Ele trabalha com cinco produtos Top demais, cara Parabéns Cinco produtos aí, ó O José Antônio É isso aí que eu falo Dá Atingir outros gostos, né Aí você tá com um ou dois produtos A pessoa fala Ah, eu queria tal produto E aí acontece Leva mais produtos Depois que você tiver mais desenrolado É que nem minha caixinha Minha caixinha hoje é De três a quatro produtos Que eu levo Né Então Leva variedades Assim você vai estar aumentando O seu custo O seu dia Pode ter certeza, tá Manda um salve pra Matheus Castro Pra Londrina Tamo junto Grande abraço pra Londrina Tá chovendo muito aí, né Cara Roberto Farias Isso é uma dúvida de muitos, né Como faz pra Pra Passar o troco rápido, né Eu vou ao meu tempo Eu tento fazer as contas Né Rápido Quando a pessoa puxa uma nota E se eu tiver troco Eu já deixo a moeda As moedas em um bolso Né O que eu faço Eu deixo as moedas Nenhum bolso Geralmente é no bolso esquerdo E as notas Eu deixo no bolso de trás De dois No bolso de trás E as notas altas De cinco Ou de dez e vinte Ou mais Eu deixo no outro bolso de trás Então eu sei Bom As moedas aqui Dois reais aqui E três reais De cinco pra mais Tá no outro Então eu penso rápido Tem que pensar rápido, né Ah, porque geralmente é produto Que não é quebrado, né Não é dois e cinquenta Não é dois e trinta Então é de um real Dois, três, cinco Então é produto que dá Pra você pegar rápido, né Geralmente quando o cliente Puxa a nota ali, ó É jogo rápido O segredo é Não entra em desespero Vai no seu tempo Mas tenta É Ver a nota que ele tá puxando Né Que você tá do alto aqui, ó Você tá vendo Então já raciocina rápido Tá ok? Espera O segredo é não se apavorar, meu irmão Tá? Se apavora, não Casal Fra Se eu tivesse uma empresa Contratar você pra Pra dar uma palestra Tamo junto Gratidão, hein Seria uma honra Não tenho tanta coisa pra falar Tanta coisa Porque é louco Augusto no farol que eu ia Tem duas mulheres com um bebê no colo Em outro também Tão apelando demais Tão apelando demais Então É pedinte, né Entendeu? É as pessoas que Tá lá e Muitos Não Não vê A oportunidade Mas muitos Usam o filho Pra ganhar dinheiro Né Aí quando o filho Chega grandinho Faz outro menor Eu conheço gente assim Sabia? Quando o filho Tá Tá maiorzinho Que aí não tem como Tipo, né Doer muito o coração Ela faz outro bebê Eu conheço Conheço pessoas assim Conheço a mulher assim É isso mesmo É isso mesmo, pô O mundo é louco O mundo é louco Ela usou os filhos Pra ganhar dinheiro Felizmente Anderson Luiz Você acha Você acha que vender na rua É pra sempre Ou só por um tempo Seja renda extra Ou principal Bom Bom No meu ponto de vista Eu Não vou ficar Pro resto da vida Lá Certo? Eu não vou Isso desde o começo Do canal A gente já falou Isso aqui É maravilhoso? É É libertador? É Mas eu quero Outra liberdade Né Então pra mim Mas eu não sou contra Quem quiser ficar lá Como renda principal É mil vezes melhor Do que trabalhar Em um lugar Que você ganha Pouco Uma miséria E é maltratado E trabalha muito Pra nada Eu sou mil vezes Trabalhando no sinal O resto da vida Entendeu? Espero ter respondido A altura Tá tudo certo Que a pessoa quiser ficar lá Tá tudo certo É dinheiro É um trabalho Né Tá tudo certo Pode acontecer Vou responder Isso aqui Eu já respondi Umas duas dela Lilian Torres Pode acontecer De eu chegar lá No semáforo Pela primeira vez E ser barrada Por vendedores Que já estão lá Pode sim Eu expliquei isso aí Pode sim Isso pode acontecer Não, 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 não Vamos embora Alexandre dos Santos Quem faz o lugar de venda No caso O semáforo É para o próprio vendedor vendedor e com seu jeito de vestir é isso mesmo o Alexandre dos Santos quem faz o local de venda no caso do semáforo é o próprio vendedor com seu jeito de vestir fala bom dia desejo um bom dia e todo dia fica no local mesmo vendendo um pouco no início é isso mesmo e a pessoa que faz o espaço é você que faz seu cliente não tem outra pessoa que pode fazer diferente que você sabe o conselho para onde vocês aí seja vocês mesmo sabe tenta dar o seu melhor pensa positivo antes de sair de casa quando você está em casa e tá se preparando para sair vocês faz o que já deu certo entrega na mão de Deus e vai meu amigo e vai não precisa ficar pensando muito não sabe então a mão de Deus e vai não foca no dinheiro foca no trampo foca em dar o seu melhor que o resultado vai vir naturalmente isso é experiência própria faço isso todo dia quando eu vou para pista penso eu penso em só em ter um bom dia e tá tudo certo eu penso em trabalhar então uma melhor tá tudo certo é isso que eu penso quando eu vou para pista eu não penso em dinheiro entrega na mão de Deus leva um monte de produto e vou e é isso que eu faço eu não fico pensando muito não pô caramba não tô vendendo caramba não tô sabe não deixa o couro comer dá o seu preço melhor o resultado vai vir pode ter certeza se não vim amém do mesmo jeito para quem que trabalha na rua sabe que vendas é imprevisível é assim mesmo tá E aí E aí boa tarde grande amigo tamo junto boa tarde E aí E aí E aí E aí E aí o Ricardo Farias essa semana volto para falar se consegui vender as paçoca volta meu irmão e já deu certo cara é esse bloqueio que você já comprou você não vai ter para onde correr meu irmão e obrigado aí pelo pelo valor aí tamo junto gratidão aí obrigado é e vai cara já deu certo entendeu você já comprou um tempo onde correr vê se não vai abrir como é negócio é seu trampo depois você que você come para comemorar porque é venda na certa tá se escolher o produto a paçoquinha do tamanho certo dá seu preço e faça acontecer tá meu irmão sem problema nenhum o Trento é sucesso uma dica eu dou não vai com ele no solzão tá fica ligado sobre isso não vai com ele no sol porque aí você vai vender o produto tudo derretido as pessoas não compram de novo para pô o negócio tá derretido né então se tiver friozinho vai com o Trento se tiver frio e tá tudo certo já deu certo cara Olá Aline Rosas tamo junto E aí 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 o rapto todos somos vendedores só que o trabalho vende seu tempo e para empresa que paga pouco é isso a realidade é o que eu falo não sou contra para o CLT se você é feliz trabalhando lá tá tudo certo se você ganha bem para isso tá tudo certo se você é bem remunerado e é feliz adentro tá tudo certo mas para as pessoas que é infeliz né sou mil vezes trabalhando à rua pô é louco Deu uma caída aqui na internet Vambora Gratidão por vocês estarem na live Muito obrigado pelo carinho de cada um Como eu falo e repito Nunca vou cansar de agradecer A todos vocês aí Muito obrigado E vi Augusto Onde você Compra bala de eucalipto Baixa de 7 reais A última vez que eu encontrei Foi lá no Bom Baiano Foi a última vez É porque eu compro bastante Eu aproveitei o preço Eu vou ver lá Se está o mesmo preço Eu estou para ir lá nessa semana Provavelmente é um sábado E gravo o preço atualizado De lá Se estiver bom Eu vou mostrar o que está lá Vocês concordam? Vocês acham bom? Eu estou indo nessas lojas aí Mostrar para vocês o preço Então eu vou estar mostrando para vocês Eu acho que ajuda Muitas pessoas estão do lado da loja Elas nem sabem que Moravam perto da loja lá Eu acho que ajuda Mas foi lá Mas foi lá O GG Pro Vender paçoca 1 real Não sai Sai sim Depende da paçoca Eu já falei Daquela quadradinha De 20 gramas Ela sai sem choro As pessoas não reclamam Você quer vender aquela de rolha Pequenininha Tem umas que é de 13 gramas ainda A 1 real Aí as pessoas vão reclamar Porque o negócio é pequenininho demais mesmo Entendeu? 1 real cada É Mas a quadradinha As pessoas Você vai ganhar 30 reais no pote Geralmente é 20 reais O pote Daquela paçoca quadradinha 20 Geralmente é 20 reais Vai ganhar 30 conto E o negócio vai vender rápido E eu vou mostrar para vocês de novo Tem um vídeo no canal Mas é muito antigo Vou mostrar aqui O bagulho vende Vende pô A pequenininha eu não aconselho Eu nem compro Eu nem arrisco Entendeu? Para vender aquela rolinha Pequenininha Aí é muito É muita apelação Porque é pequenininho demais Tem muita gente que vende Mas É por isso que você não vende Eu acho Deve escolher aquelas rolinhas Então é isso Denis Alisson Uma coisa que aprendi com você Que realmente Não podemos ter medo Para empreender Tanto na rua Como pessoas Que tem loja Principalmente Que tem loja Que é matando um leão por dia Pô É Pô A vida é assim Meu irmão Gratidão aí Tem lembrado as palavras Mas é Pô Não adianta É trampo É dedicação A cada dia É ali Sabe? Não tem como Para onde correr Ou você mata um leão Por dia Para você Ou você vai matar um leão Por dia Para os outros Entendeu? Então essa é a visão Não que seja errado Sendo bem remunerado Você tendo um trabalho digno Está tudo certo E gostar de trabalhar lá Aí mata um leão Para os outros De boa Acabando o tempo Olha a galerinha Chegando aí Tem duas horas de live Para quem chegou Vou deixar salvo Tá? Vou ter certeza Mari 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 Zé Barbosa Eu sei que é você Que eu confundo o nome Boa noite Estou fazendo Din Din E assistindo a sua live Manda um beijo Para mim Sou aqui De Fortaleza Ô beijão Tá fazendo Din Din Pra quem não sabe É o Din Din É o Geladinho Daqui em São Paulo Aqui é Geladinho Alguns lugares Cremozinho E aí vai Como você chama Na sua cidade aí O Geladinho Din Din Cremozinho E é isso aí Amo a todos nós Fala abençoados Jesus te ama Amo a todos nós Muito obrigado Obrigado pelo carinho Maior respeito Para cada um de vocês Maior respeito Para cada um de vocês Respeito demais É tem duas horas Vai dar duas horas Agora Prometi que ia ficar duas horas Aqui Respondendo vocês E tentando ajudar De alguma forma Eu espero que eu pude ajudar Nesse tempo que eu fiquei aqui Creio que eu agreguei Muita coisa Para a mão de vocês Ter uma visão E focar Que a visão não é Enxerga a possibilidade Onde as pessoas Não estão enxergando Onde está aquele fluxo De gente Você tenta Enxergar onde as pessoas Não enxergam E aí você vai ter Um resultado top Ingrid Santos Augusto você Me aconselha A vender pão de mel Sair porque Passando por algumas dificuldades Com três crianças pequenas E pago aluguel Minha filha Vai para o abraço Se você fazer esse pão de mel ainda Melhor ainda É top O lucro vai ser maior Entendeu Vai para o abraço Ingrid Vai para o abraço Acredita Acredita Vocês tem que acreditar Mais em vocês E parar com esse negócio De medo De vender É coisa errada De vender na rua É humilhação Vocês tem que parar com isso De pensar desse jeito Pô Vender na rua É uma humilhação Vender na rua Mas você está Passando um veneno E você não está Entendendo isso Entendeu Eu falo com muitas pessoas Que não foi E não tem nenhum pão De casa E acha que vender na rua Você trabalhar Honesto Você conquistar O seu dinheiro honesto É vergonha Oh por favor Por favor gente Vamos acordar Para a vida Vergonha É na situação Que você se encontra Onde você levanta E não tem nenhum pão Para ir para os seus filhos Principalmente para você Piorou para você Que tem filho Então vai lá Acredita Vergonha é isso É não ter nada Dentro de casa Sendo que a possibilidade Está aí para todo mundo Só basta você crer Só basta você fazer Só basta você meter a cara Acredita em você Acredita Que medo e vergonha é essa Não existe Para com isso Quando as pessoas Se olharem na rua Não abaixa a cabeça não Você é um empreendedor Você é guerreiro Não abaixa a cabeça não Vai para cima Vai para as cabeças Acredita em você Só você pode mudar A sua realidade É somente você Pode mudar a sua realidade Só Está ok Então acredita em você Não acredita que os outros Falam de você Não peça opinião Para as pessoas O que você acha De eu vender na rua Não Vai lá e faça você Peça opinião Para você mesmo Levanta agora E vai lá no espelho E olha para você mesmo Porque é esse Que é seu amigo Está bom Esse que quer seu bem É você mesmo O que você acha De eu vender na rua Vai para a pista Não peça opiniões Para ninguém Pessoas que não agregam Nada principalmente Na sua vida Pessoas que só traz Fofoca E só fala Da vida dos outros Piorou essas pessoas Que são fora da vida dos outros Porque ela vai falar De você também Tá Se você não sabe Ela está falando de você agora Então não liga Liga para você Liga para a sua vida Liga para a sua família Liga para você Para a sua liberdade Liga para o que você quer fazer Não liga para o que os outros Pessoas pensam de você As pessoas Muitas pessoas pensam de você Coisas Ah coitadinho Deixa eu pensar Muitas pessoas nem pensam nada E você está pensando O que elas estão pensando Então quem está pensando É você Nunca desista da sua luta Faça o que tem que fazer E vai para as cabeças Tá bom Vamos encerrar a live aí Tamo junto É nóis Quer tirar um print E me marcar no Instagram É o maior prazer Repostar vocês Tira o print aí Que eu reposto vocês lá Um, dois, três É nóis Acredita mais em vocês Acredita mais em vocês Tamo junto Beijão no coração de cada um